Prova SESP. Nesse vídeo, a gente vai resolver 6 questões da Banca SESP. Lembrando que, para baixar a folha que eu vou resolver aqui, basta acessar o primeiro link aí na descrição do vídeo, certo? E resolver comigo gostosamente. Em campanha de incentivo à regularização da documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz com os seguintes dizeres. O comprador que não inscritura e não registra o imóvel não se torna dono desse imóvel. A partir dessa situação hipotética, e considerando que a proposição P, se o comprador não inscriturou o imóvel, então ele não registra, seja verdadeira, julgue o item seguinte. Antes da gente começar a resolver as questões de fato, eu quero relembrar uma coisa com vocês. Para fazer essas questões, a gente vai usar bastante o conectivo SIM, então. Equivalência e negação, tem que lembrar da tabelinha dele. Eu tenho uma playlist específica sobre isso, vou deixá-la listada aqui, mas se você quiser continuar comigo nesse vídeo, já que tiver uma base mais ou menos, ou uma base boa, só te relembrar. Vamos lá. No SIM, então, nós temos o quê? A, B, se A, então B, certo? Eu tenho quais possíveis valores lógicos para o SIM, então. Eu tenho as duas verdadeiras, pode ser a primeira verdadeira e a segunda falsa, pode ser F e V, pode ser ambas falsas, enfim. No SIM, então, só vai ser falso quando eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa. Tranquilão? Além do que, com o conectivo SIM, então, nós temos também a equivalência e a negação, né? É lógico. Como é que a gente faz a equivalência com o conectivo SIM, então? Se A, então B, a gente pode equivaler de duas formas. A gente volta negando SIM, então. Se A, então B, fica como? Se não B, então não A. Voltou negando. Com o mesmo conectivo, SIM, então, SIM, então. E também tem como fazer a equivalência com o conectivo OU. Como é que seria isso? Aí a gente nega a primeira ou repete a segunda. Tranquilão? Se A, então B, não A ou B. E a negação do SIM, então, como é que fica? Se A, então B, basta a gente repetir a primeira e negar a segunda. Então, se A, então B, A, E, troca o conectivo SIM, então, pelo E, nega a segunda, não B. Falou? Só relembrando esse negócio aí, agora sim. Vamos às questões. Número 1. Se A for o conjunto dos compradores que escrituram o imóvel e B for o conjunto dos que registram, então B será subconjunto de A. Bom, vamos, para a gente resolver a questão 1 e as outras questões, vamos escrever essas duas proposições aqui, né? Vamos codificar esse negócio aí. Você liga só. A proposição do cartaz, o que está escrito no cartaz, é como? O comprador que não escritura e não registra o imóvel, não se torna dono desse imóvel. Como é que a gente pode codificar ou reescrever esse negócio aí? A gente não pode reescrever da seguinte forma. Se o comprador não escritura e não registra o imóvel, então não se torna dono desse imóvel. Pô, show. O entendimento é o mesmo? Sim. Então a gente pode codificar isso que eu acabei de falar da seguinte forma. Se o comprador não escritura e não registra o imóvel, então ele não é dono, não se torna dono desse imóvel. Não dê. Certo? E a proposição P, ó. Se o comprador não escritura o imóvel, então ele não registra. É mais fácil. Já está no sintão bonitinho aí. Então, se não escritura, então não o registra. Certo? Agora sim. A número 1 diz lá. A é conjunto dos compradores que escrituram o imóvel. E B, conjunto dos compradores que registram. Então, a gente vai usar a proposição P para poder resolver a número 1. Vamos reescrever a proposição aqui. Se liga só. Não é, se então não erre. Lindo. Como A é quem é escritura e B é quem registra, quase que eu tenho quase isso, né? Que eu tenho não escritura e não registra. Mas como é que eu posso fazer essas duas coisas aqui ficarem positivas, né? É escriturar e registrar. Usa a equivalência do sintão. Lembrando aqui, a equivalência do sintão, a gente faz como mesmo, hein? Eu posso fazer a equivalência do sintão com o próprio sintão, voltando, negando geral. Então, se não é, então não erre. Pode ficar como? Se não erre, ou melhor, se erre, então é. Falou? Neguei aqui, neguei aqui, voltei. Voltei negando. Perceba, A que é em escritura. A escritura está aqui, esse aqui é o A. B que é em registra. Registra está aqui, esse aqui é o B. Então, isso aí é a mesma coisa que dizer, se B, então A. Aí ele fala, B será subconjunto de A. Será que isso é verdade? Para o B ser subconjunto de A, o B precisa estar o quê? Dentro do A. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Sim, concorda comigo? Olha só. Se é B, então é A. Se é B, necessariamente vai ser A. Se eu tenho um pontinho aqui dentro do conjunto B, eu posso dizer, afirmar que ele também está dentro do conjunto A. Então, B é sim subconjunto de A. Perfeito, certinho. Falou? Vamos para a próxima? Agora a gente está mais esperto, né? Já pegou um pique do negócio? Vamos matando as outras questões aí, mais tranquilamente. A proposição do cartaz é logicamente equivalente a Se o comprador não escritura o imóvel ou não registra, então não se torna seu dono. A proposição do cartaz, que eu escrevi lá anteriormente, vai ser como? Vou só copiar aqui, tá filhão? Você pode voltar o vídeo aí se quiser e conferir. Estou só copiando aqui sem mudar nadinha. Ó, não é E, não é R, sim, então não D. Certo? Ele está dizendo para mim, ó. Se o comprador não escritura o imóvel, não é perfeito. Ou... Aí deu uma olhe. Ou, na verdade, deveria ser E, né? E não ou, igual ele diz aqui para a gente. Não registra, ó. Certinho. Então, não se torna seu dono. Não D. Tudo bate certinho. Menos o ou aqui, que ele fala, onde na verdade deveria ser um E. Então, está errado. Só por causa do conectivo ou ali. Certo? Terceira questão. Você vai rapidinho, né? Terceira questão. Um comprador que tiver registrado o imóvel, necessariamente o escriturou. Registrar e escriturar está lá na proposição P. Vamos reescrevê-la de novo? Então, não é... Sim, então não é R. Lembrando que a equivalência desse negócio aí... Porque ele está dizendo, né? Um comprador que tiver registrado o imóvel, isso aqui está não registrar. Necessariamente o escriturou. Não escriturou. Não escriturou. Vamos reescrever isso daí? Equivaler isso daí? De novo. Voltando e negando as proposições. Porque aí, quando eu faço a equivalência dessa forma, eu tenho... R. Sim, então... É. Olha lá. Será que casa com o que a questão 3 diz para a gente aí, olha? Vou ler outra vez. O comprador que tiver registrado o imóvel, R, necessariamente o escriturou. É. Se registrou, então escriturou. Bateu certinho. Certo. Quarta questão. Quarta questão diz o quê? Vamos lá. A negação da proposição P pode ser expressa corretamente por... Se o comprador escritura o imóvel, então ele o registra. Vamos, de novo, escrever a proposição P. Não é... Sim, então... Não é. Já está errada de cara, né? Por quê? Como é que eu vou negar o sintão com o próprio sintão? Não tem como, ó. Olha a colinha aqui. Você liga só. A negação do sintão é quem? É feita com E. A gente mantém e nega. Então, a negação correta aqui... Deixa eu botar um Nzinho aqui pra lembrar que é a negação. Vai ficar como? Mantém e nega. Negação de não R é o R. E não se o comprador escritura o imóvel, então ele o registra. Nada a ver. Então, está erradaço isso aí. Quinta. Quinta questão diz assim, ó. Se liga só. A proposição P é logicamente equivalente à proposição o comprador, escritura o imóvel ou não o registra. Vamos, de novo, escrever a proposição P. Se não é, então não erre. Como é que a gente faz a equivalência desse negócio aí? A gente faz a equivalência ou com o próprio sintão ou com o conectivo ou. Com isso, ó. A colinha de novo aqui. Vamos relembrar outra vez. Se liga só. Se A, então B. A gente nega ou repete. Mantém. Então, neguei a primeira. É. Ou mantive a segunda. O comprador escritura o imóvel ou não registra. O comprador escritura o imóvel ou não registra. P, perfeito. Correto. E a última questão aí, questão 6, diz o quê? Questão 6 fala o seguinte, ó. Vamos lá. Considerando-se a veracidade da proposição P, é correto afirmar que, após a eliminação das linhas de uma tabela verdade associada à proposição do cartaz e do cartório, que impliquem a falsidade da proposição P, a tabela verdade resultante terá 6 linhas. Caraca, Felipe, agora a cabeça deu um nó, embolou. Embola mesmo, filhão. Vai com calma, né? Dê calma a mim. Olha só. Vamos ler de novo? Bastante parcimônia. Considerando-se a veracidade da proposição P. Ele já dizia isso lá pra gente, né? Vamos reescrever a proposição P aqui. Ele disse lá pra gente que ela era verdadeira, lá no início do texto da questão. Mas eu vou reescrevê-la aqui, ó. Se liga só. Não é, sim, então, não erre. Sim, essa é a proposição P. É correto afirmar que, após a eliminação das linhas de uma tabela verdade associada à proposição do cartaz e do cartório, opa, quem é a proposição do cartaz? Vamos lá, vou botar ela aqui. Deixa eu botar ela aqui, inclusive. Cartaz. Vai ficar quem? Vai ficar... Não é, não era isso? E não erre, sim, então, não dê. Essa aí era a proposição do cartaz. Então, vou ler outra vez, ó. Considerando-se a veracidade da proposição P, que está aqui, é correto afirmar que, após a eliminação das linhas de uma tabela verdade associada à proposição do cartaz e do cartório, então, na real, a tabela verdade é associada a essa proposição aqui. Falou? Já eu volto nisso. Vou continuar lendo. que impliquem a falsidade da proposição P. A tabela verdade resultante terá seis linhas. Vamos lá. Ele está falando que eu vou ter que fazer a tabela verdade da proposição do cartaz, que é essa aqui, e aí, depois eu elimino as linhas que implicam na falsidade da proposição P. E aí, sobram quantas linhas? Ele diz que sobram seis. Isso é certo ou isso é errado? Vamos lá. Primeiramente, como que a proposição P vai ser falsa? No sim, então, só é falso o quê? Coloco a linha aqui. Só é falso o sim, então, quando eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa. É a única forma de ser falsa. Então, para ser falso aqui, eu terei que ter o não é verdadeiro e não erre falso. Assim, é a única forma disso aí se tornar falso. Então, eu vou fazer a tabela verdade para essa proposição aqui. E aí, eu vou ver as linhas onde vão aparecer o não é verdadeiro e o não erre falso. Lembrando que, para eu fazer a tabela verdade para essa proposição, eu preciso me atentar que são três proposições simples. Não é, não erre e não dê. Então, quantas linhas vai ter essa tabela verdade? Vai ter oito linhas, filhão. Por que, Felipe? Porque eu sei que quando são duas proposições simples, são quatro linhas. E quando são três, são oito linhas. Ah, mas por que são quatro e oito? A gente descobre isso fazendo 2 elevado à quantidade de proposições simples que tem. Com duas proposições simples, olha lá, A e B. Só duas, eu tenho quatro linhas. 2 elevado a 2. 2 elevado a duas proposições. Com três proposições simples, eu tenho oito. 2 elevado a 3. Oito linhas. Vamos fazer isso, então? Então, não é, não erre, não dê. E aqui, eu boto a própria proposição composta lá do cartaz, né? Não é, e não erre, se então não dê. Eita. Subiu, desceu um novo, mas tá bom. Vamos lá. Como é que vai ficar o esquema aqui? Eu vou sempre, ó. 4, 4, 2, 2, 1. Como assim, Felipe? V, 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 V. Quatro vezes. F, 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 F. Quatro vezes. Depois, dois, dois. V, V, F, F. V, V, F, F. E depois, um e um. V, F, V, F, V, F, I, V, F lá no finalzão. Na real, eu nem preciso fazer essa tabela verdade aqui, filho. Tudo que eu vou precisar fazer é o quê? Ver em quais linhas aqui eu terei não é verdadeiro e não erre, falso. Concorda comigo? Isso vai acontecer onde? Vai acontecer aqui. E vai acontecer embaixo também, ó. Então, ele diz, após a eliminação das linhas da tabela verdade dessa proposição aqui, que impliquem a falsidade da proposição P, bom, só essas duas linhas aqui implicam na falsidade dessa proposição P. A tabela verdade resultante, ou seja, que sobrar, vai ter seis linhas. Bom, se a gente eliminar, ó, essas duas linhas, quantas linhas sobram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. Mas, olha que lindo, tá certíssima. Essa era um pouco mais difícil, mas a gente matou. Caso você tenha tido alguma dúvida, é só botar aí nos comentários. Titi responde. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas que vão fazer a prova da SESP, principalmente. E se inscrever no canal se não for inscrito. Dá aquele joinha maravilhoso. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.